Cuspe Hoje vive Como penso agora Acho que é hora de viver em paz Estou livre Estou livre Oh 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 Estou vivo Vale a pena Vale a pena Oh 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 Estou vivo Estou sozinho Nessa história E não entendi tudo Para não ficar não Eu hoje vivo E como penso agora Acho que é hora de viver em paz Estou livre Estou livre Oh 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 Estou vivo Vale a pena Vale a pena Oh 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 Estou vivo Estou livre Estou livre Estou livre Oh 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 Estou vivo Vale a pena Vale a pena Oh 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 Estou vivo Estou livre Estou livre Estou livre Oh 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 Estou vivo Vale a pena Vale a pena Oh 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 Estou vivo Estou livre 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 A CIDADE NO BRASIL